E aí pessoal, eu sou Larissa Freitas e trago os principais eventos para você curtir o fim de semana aqui em João Pessoa, confere aí! E nesta quinta-feira o Tramonto Winebatter é uma noite super romântica com a apresentação do cantor Fábio Torres. E lá no Shopping 1 vai rolar a noite Shopping Music com a apresentação de Mauricinho dos teclados e convidados. E no ano 83 vai ter aquele forrozinho bom com a banda forró ficado. E lá no Bessa Grill vai rolar a apresentação do cantor Osmídio Neto a partir das nove da noite. E nesta sexta-feira lá na Vila do Porto vai rolar Feijoada dos Pretinhos com o Clube do Samba e convidados. E a partir das onze horas da noite lá no Priscilas Hall vai rolar a apresentação de Karenine Cabral, Alberto Bacana e Yara Cristina. E no Le Pub vai rolar muita música boa com o cantor Ramon Schneider. E lá no Dona Branca, quem faz a festa é o cantor Vinícius Mendes. E encerrando a sexta-feira, a cantora Valdonato tem um recadinho pra vocês. Confere aí. Oi pessoal, aqui fala Valdonato. E nessa sexta-feira estarem lá na General Store fazendo um tributo a Bob Marley com uma banda maravilhosa. Espero vocês a partir das seis horas a gente começa o show pontualmente. A gente espera vocês antecipados a 15 reais e na hora 20, ok? Valeu! E neste sábado na Domus Hall vai rolar o Vila Mix com participação dos cantores Jorge Mateus, Jonas Esticado e Pedrinho Pegação. E lá no Casarão Praia a agitação da noite fica por conta do DJ Pato e MC Matias. E neste domingo na General Store a cantora Pauliana Rezende traz muito samba a partir das cinco horas da tarde. E no Grilos Bar a partir das quatro da tarde vai rolar a apresentação da cantora Soraya Almeida. E encerrando o fim de semana, o Donana traz o Domingo Prime com a apresentação de Janaína Dias a partir das nove horas da noite. É isso aí pessoal, essas foram as nossas dicas para você curtir o fim de semana aqui em João Pessoa. Para conferir mais eventos, acesse o polêmica paraíba.com.br. Bom fim de semana!